Vou fazer um vídeo aqui, quantas caixinhas o cara pôs na casa dele. Olha aqui fora. Olha aqui a cozinha. Olha aqui quantas tomadas na parede. Olha quantas lâmpadas. Olha quantas caixinhas nas parede. Olha quantas caixinhas. Olha quantas tomadas, olha quantas interruptores, olha quantas lâmpadas, olha quantas tomadas, olha quantas tomadas aqui. Veja só isso, olha só isso, olha quantas tomadas aqui nessa parede, olha só, olha só, veja só isso, meu, olha aqui quantas lâmpadas, olha quantas lâmpadas, olha só essa parede. E olha aí quantas cachinhas.